Quando a gente gosta de alguém Viver a vida é tão triste Quando a gente gosta de alguém Que vive nos braços de outro Fingindo que lhe quer bem Pensei que eu a esqueceria Quando a notícia correu Que tinha ficado noiva Mas pra mim esse amor não morreu Só não posso compreender Sua atitude comigo Será que ela já esqueceu Que fui eu seu amor preferido As vezes fico pensando O motivo do seu proceder Se ela soubesse a tristeza Que eu sinto em lhe perder Esta sua cruel decisão Se foi algo mal que lhe fiz Espero o seu perdão E que sejas muito feliz Só não posso compreender Só não posso compreender Sua atitude comigo Será que ela já esqueceu Que fui eu seu amor preferido O motivo do seu amor preferido O motivo do seu amor preferido